Olá, sejam bem-vindos ao Magazine da Rodada 32 do Brasileirão. Ainda não acabou. Líder Palmeiras tropeça na rodada, Internacional vence e a diferença de pontos cai para oito. Show de Thiago Galhardo. Com dois gols do atacante, Fortaleza vence fora de casa e ainda sonha com a vaga na Libertadores. Reservas em ação. O Flamengo vence o Atlético Mineiro com seu time em reserva e se prepara para a final da Copa do Brasil. Lindos gols, belos dribles, grandes defesas, isso e muito mais, só aqui no Magazine do Brasileirão. América Mineiro e Fortaleza jogaram às oito e meia da noite na Arena Independência no sábado, em Belo Horizonte. Wagner Mancini escalou o coelho com o Luan Patrick no lugar de Patrick, na lateral direita, e Gustavinho no lugar de Aloysio. Voivo da Veio com o meio campo físico, Zé Ellison e Hércules jogando mais recuado e Caio Alexandre, o meia mais ofensivo. A primeira chegada foi do Leão do Pissi. Robson foi lançado na ponta direita e saiu cara a cara com o Cavicchioli. Ele chutou forte e obrigou o goleiro a fazer uma grande defesa. Pedro Rocha fez boa jogada pelo meio e deu um passe na medida para Thiago Galhardo. Ele dominou e bateu na saída de Cavicchioli, abrindo o placar para o Leão do Pissi, em Belo Horizonte. A bola ficou pipocando dentro da área. Após a cobrança de falta, Ale dominou e finalizou. A bola passou à esquerda de Fernando Miguel. Juninho Capixaba arrancou em velocidade, chegou dentro da área e cara a cara com o Cavicchioli e obrigou o goleiro do Coelho a espalmar para o escanteio. Chegou com perigo fortaleza. Aloysio arrancou em velocidade após o lançamento do goleiro e acabou tomando a falta de Caio Alexandre. O jogador levou o segundo amarelo e foi expulso da partida. Thiago Galhardo recebeu o passe atrás do meio de campo e arrancou em velocidade. Invadiu a área e na saída de Cavicchioli bateu no canto do goleiro e ampliou o placar no Independência, com um a menos. Jogada de Capixaba pela esquerda. O lateral encobriu o goleiro do América e, antes da bola entrar, Thiago Galhardo desviou de cabeça para o gol. Porém, o atacante foi flagrado em impedimento e o gol foi anulado. Seria a hat-trick do Galhardo. Após jogada aérea dentro da área do Fortaleza, Mastriani foi derrubado e o árbitro da partida marcou o pênalti para o América. O Arenton Paulista foi para a cobrança com paradinha e tudo e descontou para o Coelho na Independência, deslocando o Fernando Miguel. Fim de jogo na Arena Independência. Vitória do Leão do Psi com um a menos desde a metade do segundo tempo, por 2 a 1. Com 2 de Thiago Galhardo, que brilhou na noite deste sábado. Fortaleza chegou a 44 pontos e entrou de vez na briga pela vaga na pré-libertadores. E o Coelho permaneceu com 45 pontos. Flamengo e Atlético Mineiro se enfrentaram no Maracanã em um dos dois jogos da abertura da rodada 32. O time da casa optou por um time alternativo, enquanto o Galo foi ao Rio com força total para não perder posições na tabela. Com a maioria de seus titulares poupados para a final da Copa do Brasil, Dorival Júnior escolheu Mateuzinho e Vitor Hugo para comandar o meio campo. Cuca repetiu a formação de jogos passados com Keno, Zarato e Hulk na frente. O Flamengo teve o controle desde o início. Com três minutos de jogo, Matheus França recebeu dentro da área, mas seu chute saiu mascado e Natan Silva tirou o perigo no último momento. No final do primeiro tempo, Fabrício Bruno acertou um cruzamento perfeito e Cebolinha apareceu no meio dos marcadores para cabecear para o fundo da rede. Foi o primeiro gol do ponta no Brasileirão. Dois minutos depois, Cebolinha fez jogada na entrada da área e soltou uma bomba, mas Everson fez uma defesa brilhante. Após o intervalo, o Galo quase empatou a partida. Mateuzinho tentou tirar o perigo, mas acabou colocando na própria área. Nátio apareceu para colocar para dentro, mas Santos estava atento e bloqueou o chute do meia no último momento. O Flamengo teve uma última chance de fechar o jogo. Vitor Hugo venceu Allan na velocidade e cruzou. A bola vinha limpa para Mateuzão. Mas o jovem atacante furou na hora do chute. E assim ficou no Maracanã. O Flamengo, com o time mexido e na frente de seus fãs, conseguiu mais uma vitória. O Atlético perdeu boa chance de pontuar no campeonato, mas continua na briga pela Libertadores no próximo ano. Líder do Brasileirão, o Palmeiras recebeu no Allianz Parque a equipe do São Paulo para o clássico Choque Rei. O Palmeiras buscava aumentar sua vantagem na liderança, enquanto o São Paulo tentava escalar a tabela. Abel Ferreira não pôde contar com seu artilheiro no Brasileirão, Rony, suspenso por três cartões amarelos. Em seu lugar, o uruguaio Merentiel iniciou a partida. Mike se manteve como ponta direita na equipe verde. Já Rogério Senna não contou com o Léo e Rafinha suspensos, além de Diego Costa machucado. Com isso, Ferranéz e Luizão formaram o trio de defesa com o Miranda. A primeira grande chance da partida veio de uma grande jogada coletiva do time visitante. Em boa jogada de Igor Vinícius, Reinaldo chutou, a bola passou perto do gol de Everton. Seria um golaço. Pressionado no começo do jogo, o tricolor paulista ainda viu Luciano carregar a bola, tabelar com o Patrick. Porém, o chute foi novamente para fora. Lamento de Luciano no lance. Antes da cobrança de um escanteio, Ferrares e Danilo se estranharam. E sobrou o cotovelado de Ferrares e Danilo. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza expulsou o defensor venezuelano. Agora, o verdão no ataque. Piqueires recebeu em condições. Na esquerda, cruzou para Merentiel de primeira finalizar para uma baita defesa de Felipe Alves. Fechou um gol, um goleiro são paulino. Na segunda etapa, com um a mais, o Palmeiras ficou mais com a bola. Escapada pela direita, Scarpa se livrou de Reinaldo, mas a finalização parou mais uma vez em Felipe Alves. Após cobrança de escanteio na área, o VAR viu penalidade de Caleri, que levantou demais o braço e a bola bateu em sua mão. Scarpa foi designado para a penalidade. Porém, na cobrança, Felipe Alves cresceu e salvou o tricolor de sofrer o gol. Ao final do jogo, o tricolor ainda viu mais um jogador expulso. Hendrik disputou bola com o Beraldo. Se deu melhor, partiu em direção à meta São Paulina, porém foi parado por Beraldo. O árbitro logo expulsou o defensor, deixando a equipe visitante com dois a menos no final da partida. Final de jogo no Allianz Parque, empate no Choque Rei, disputado, que mantém a equipe verde na liderança da competição, com 68 pontos, enquanto o visitante se mantém no meio da tabela, com 41 pontos. Ceará e Cuiabá fizeram um duelo dos desesperados na Arena Castelão. O Vozão estava logo acima da zona do rebaixamento, que era ocupada pelo Cuiabá. Os dois times poderiam inverter posições em caso de vitória do Dourado. Lúcio optou pelo 3-5-2, com o Mendonça e Jô formando dupla de ataque. Antônio Oliveira contou mais uma vez com o atacante Deverson na frente. O Ceará balançou as redes ainda no primeiro tempo, mas não valeu. Mendonça recebeu em velocidade e tirou de goleiro para marcar, mas o Bandeira marcou impedimento do atacante. O colombiano teve outra chance pouco depois. Indo para Iba cruzou, o Luis Otávio fez o desvio e Mendonça, meio sem jeito, finalizou perto da meta de João Carlos. Antes do intervalo, Lima recebeu a bola na direita, tentou cruzar e contou com o desvio de Rafael Gava, para quase encobrir o goleiro. No segundo tempo, foi o Cuiabá, que teve um gol impedido. Deverson recebeu um bom passe e balançou as redes, mas o centroavante também estava impedido. As coisas pioraram para o Cuiabá, quando Igor Cariús recebeu o segundo cartão amarelo e deixou o Cuiabá com um a menos em campo. Mas o time visitante não se assustou e conseguiu abrir o placar no final. Richardson deu uma tremenda bobeada e deixou o Deverson em ótima posição para fazer o gol. Nos acréscimos, cruzamento na área do Cuiabá. Após o bate e rebate, João conseguiu colocar ela para dentro e empatar a partida. O jogo se encaminhava para o seu fim, quando uma briga começou na arquibancada. E logo em seguida, torcedores invadiram o gramado da Arena Castelão, impossibilitando o final do jogo. O resultado final foi o de 1 a 1 e os dois times continuaram no mesmo lugar na tabela. Nenhum dos dois lados conseguiu sair com a vitória, mas quem perdeu foi o futebol brasileiro, com as cenas vistas em Fortaleza no final da partida. Botafogo Internacional jogaram às 18 horas no Newton Santos, no Rio de Janeiro. Os colorados queriam manter a invencibilidade de 10 jogos e manter a sequência positiva de 5 vitórias nas últimas 7 partidas. E sonham com a vaga na Libertadores. Mano Menezes sem Pedro Henrique escalou o Wanderson no seu lugar, ao lado de Alemão e Alan Patrick formando o trio de ataque. Luiz Castro escalou a sua equipe sem Vitor Cuesta, no seu lugar entrou o Felipe Sampaio e na lateral direita escalou o Daniel Borges. Tiquinho Soares recebeu a bola na esquerda, limpou o marcador e soltou a bomba de fora da área. Kehler não conseguiu segurar e soltou a bola no meio da área e ninguém conseguiu completar por gol. Bustos saiu em contra-ataque e chutou de fora da área, Marçal tirou de cabeça em seguida. Defena recebeu a bola, limpou o marcador e chutou por cima do gol de Gatito. Vitor Sá arrancou em velocidade e invadiu a área e foi desarmado. No rebote, Tietchê recebeu de Diquinho Soares e bateu colocado de fora da área e a bola foi à esquerda de Kehler. Jafinho fez fila na marcação, colorada, e chutou para o gol. A bola desviou no zagueiro do Inter e obrigou a Kehler a espalmar para escanteio. Fim de jogo no Nilton Santos. Vitória colorada fora de casa por 1x0 e chegou a 11 jogos sem perder no campeonato. E diminuiu a diferença para o líder Palmeiras para 8 pontos. Chegou a 60. Já o Botafogo permaneceu com 43 pontos em décimo lugar, ainda sonhando com a Libertadores. O Juventude recebeu o Atlético Goianiense no Alfredo Jacone no domingo à noite. O time da casa estava virtualmente rebaixado, enquanto o Dragão ainda estava na luta e precisava pontuar contra um oponente mais fraco para sair da zona de rebaixamento. Lucas Zanella montou seu time de sempre, com cinco homens no meio, e Pita como o único homem de ataque. Eduardo Souza armou um trio ofensivo com Ayrton, Luiz Fernando e Tchurim. O jogo começou com um ritmo lento e uma boa oportunidade surgiu somente aos 29 minutos. Ayrton cruzou da direita e Tchurim finalizou com categoria, mas pegou horário e fez boa defesa. Mas o Juventude respondeu dois minutos depois. Pita cabeceou para o meio da área após cruzamento e Thalisson Kelvin cabeceou com perigo, mas Renan também trabalhou bem para salvar o Atlético. O time da casa teve outra oportunidade parecida pouco depois. Jadson recebeu o cruzamento da direita e cabeceou no canto, mas o goleiro outra vez fez belíssima defesa. Após o intervalo, o Atlético teve uma falta para cobrar na direita. Wellington Rato foi para a bola e acertou um belíssimo chute no ângulo. Que golaço do camisa 10 para abrir o placar no Alfredo Jacone. Mas o Juve conseguiu empatar. Chico cruzou de longe, Pita cabeceou para trás e Oscar Ruiz completou. Um leve desvio e Vanderson matou completamente Renan na jogada. Empate no Alfredo Jacone, que não ajuda muito o Atlético. O Dragão ainda tem um longo caminho até poder respirar fora da zona da degola. No estádio da Ressacado, o Havaí recebeu o Fluminense sem a presença de torcida devido a uma punição imposta pelo STJD. Com isso, o Leão não pôde receber apoio para sair da má fase, já que está a quatro jogos seguidos sem pontuar. Situação semelhante ao Tricolor, que não vence desde a 29ª rodada. O time do técnico Lisca contou com a volta de William Potker, que forma o setor ofensivo com Renato, Romulo e Bissoli. Já o time de Fernando Diniz veio com força máxima, depositando as esperanças de gol em Herman Cano e nos passes de seu capitão, Paulo Henrique Ganso. E logo no primeiro minuto, o time de Santa Catarina teve a chance de abrir o tacar, mas Bruno Silva errou o tempo de bola depois desse cruzamento de Renato. Definitivamente um péssimo jeito de começar a partida. Aproveitando a fragilidade da defesa adversária, o Fluminense encontrou espaços com o argentino Cano. Em lançamento de Águo Felipe, o camisa 14 parou no goleiro do Havaí, que fez grande defesa. Mas um artilheiro com tantas chances criadas não iria passar sem marcar. Águo Felipe tentou encobrir o Vladimir, que até conseguiu se recuperar, mas no rebote a bola sobrou para Herman Cano, que abriu o placar na ressacada. No último lance do primeiro tempo, John Arias cobrou o escanteio na cabeça de David Brás, que subiu no terceiro andar para praticamente decretar a vitória em Florianópolis. No segundo tempo, o Fluminense seguiu as instruções de Fernando Diniz. Mesmo ganhando, o time não recuou e continuou no ataque. Após bom corta-luz de Ganso, Iago Felipe achou John Arias, que apenas serviu Martinelli. O garoto driblou o goleiro e marcou o primeiro gol dele no campeonato, o terceiro do tricolor no jogo. Partida encerrada, a vitória importante do Fluminense, que espanta a má fase e volta ao G4 do campeonato, enquanto o Havaí permanece desesperado na penúltima colocação. A Arena da Baixada foi palco do Clássico Estadual Atletiba. Vivendo fases opostas, o Atlético Mandante entrou em campo procurando se manter na parte de cima da tabela, enquanto o Coritiba briga para fugir da zona do rebaixamento. Filipão mandou a campo uma equipe com o trio Pablo, Coelho e Vitinho, sacando Canóbio e Vitor Roque da equipe inicial. Pelo lado do coxa, Guto Ferreira não contou com o Varley, suspenso para o Clássico, jogando no ataque a dupla Fabrício Daniel e Aleph Manga. A primeira chance foi do cap. Em belo lançamento do capitão Thiago Heleno, Vitinho se viu cara a cara com o Gabriel, que defendeu. No rebote, Vitinho encontrou o Abner, que fintou um defensor e chutou. Luciano Castan bloqueou o chute. Em escanteio, Bosquilha e São Paulo, Mônaco e Internacional, tentou o gol olímpico. O goleiro Bento dá um leve toque na bola e ela bate no travessão. Seria um golaço! Atlético pressionou na segunda etapa. Em escanteio na área, Pedro Henrique se desvencilhou da marcação, testou a bola que capriciosamente foi para fora. Em mais um bom lançamento de Thiago Heleno, Thomas Coelho dominou, se livrou da marcação e bateu colocado para uma grande defesa de Gabriel. Segue a pressão do Atlético. E no final da segunda e última etapa, Alex Santana desarmou o Tony Anderson, se posicionou rapidamente e bateu colocado. Um golaço! Gabriel nada pode fazer nesse chute. Festa da torcida do CAP na Arena da Baixada. Final de partida em Curitiba. Triunfo! No fim do jogo para os donos da casa. E com os três pontos, o Atlético ganha moral para a disputa da final da Libertadores em Guayaquil. E no Brasileirão, chega aos 51 pontos, enquanto o Coxa estaciona nos 34. No Brasileirão! No Brasileirão! Red Bull Bragantino recebeu o Santos em Bragança Paulista para fechar a rodada 32. O Massa Bruta vinha de derrota e precisava vencer para buscar uma vaga nas competições sul-americanas. Já o Peixe vinha de vitória e foi em busca de pontuar para afastar para longe o risco de rebaixamento. Maurício Barbieri mandou a campo sua força máxima com Arthur e Elinho no comando do ataque. Orlando Ribeiro não contou com o Soteldo machucado e escalou o Ed Carlos na armação do time. Logo aos três minutos, o Red Bull Bragantino quase abriu o placar. Elinho recebeu na intermediária, chutou o colocado e a bola explodiu no travessão de João Paulo. Santos respondeu nessa cobrança de falta. Felipe Jonathan cruzou na área e a bola sobrou para Natan. O camisa 16 dominou e deu um lindo chapéu no marcador, mas na hora da finalização chutou por cima. Quase um golaço. No fim do primeiro tempo, o Marcos Leonardo sofreu dura falta no meio campo. Natan chegou forte e deu uma joelhada nas costas do atacante do Santos. Ele ainda tentou voltar para o jogo, mas não teve condições e foi substituído. E na volta do segundo tempo, quem abriu o placar foi o Santos. Em contra-ataque e em velocidade, Camacho carregou a bola e tocou para Lucas Barbosa, que devolveu para Camacho. O camisa 29 ajeitou e chutou no contrapé de Clayton. Santos na frente. E quase o Red Bull empatou o jogo. Escanteio cobrado pela direita, a bola passou por todo mundo e chegou em Kevin. Ele cruzou na cabeça de Eric Popó. Ele desviou, mas ela não entrou por muito pouco. Mas a reação do Bragantino ficou por isso mesmo. Mattsson deu lindo lançamento rasteiro para Ângelo. O atacante levou a melhor sobre Natan. Ficou cara a cara com o Cleito e tocou na saída do goleiro. Golaço do menino da vila. Fim de papo em Bragança Paulista. Santos conseguiu uma vitória importante. Afasta cada vez mais o fantasma do rebaixamento. Já o Red Bull Bragantino perdeu a segunda consecutiva. E volta a ligar o sinal de alerta nessa reta final do campeonato. Abrindo o top 3 da rodada 32 está Martinelli do Fluminense. Mas o mérito foi todo da equipe. Um golaço coletivo. João Arias tocou para Ganso. E sem encostar na bola, o camisa 10 deixou passar para Iago Felipe. O meia devolveu para Arias. Que já dentro da área, tocou para Martinelli só tirar do goleiro. E mandar para o fundo das redes um golaço. Em segundo lugar está Alex Santana. O clássico atletiba estava empatado até os 88 minutos. Quando Alex Santana roubou a bola na intermediária. E emendou uma bomba. Chute forte e indefensável para o goleiro. Muita festa com o gol da vitória do Furacão. E o gol mais bonito da rodada não poderia ser outro. Olhem essa cobrança de falta de Wellington Rato. No clássico entre Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. O nome do jogo foi o goleiro Felipe Alves do Tricolor. Ele salvou São Paulo inúmeras vezes. E não conseguimos escolher uma defesa só. Veja as grandes defesas de Felipe Alves que garantiram empate heróico. Até pênalti ele pegou. Partida memorável do goleiro. O drible da rodada quase se transformou em um golaço. No choque, Igor Vinícius arrancou pela direita. Cortou o primeiro marcador com um toque de calcanhar. E depois o drible a lá Zizou. Que tirou a marcação com muita habilidade. Arrancou em velocidade e deixou o companheiro em boa situação para finalizar. Mas Reinaldo chutou para fora. Reveja esses lindos dribles de Igor Vinícius. Esses foram os jogadores e técnico que se destacaram na rodada 32. Goleiro Felipe Alves, São Paulo. Lateral direito Igor Vinícius, São Paulo. Zagueiro Fabrício Bruno, Flamengo. Zagueiro David Brás, Fluminense. Lateral esquerdo Juninho, Capixaba, Fortaleza. Meio campo Wellington Rato, Atlético Goianiense. Meio campo Alex Santana, Atlético Paranaense. Meio campo Martinelli, Fluminense. Ponta direita Thiago Galhardo, Fortaleza. Ponta esquerda Ângelo Santos. Centroavante, Brian Romero, Internacional. Técnico, Juan Pablo Voivoda, Fortaleza. O melhor jogador dessa rodada foi Thiago Galhardo. O atacante do Fortaleza fez os dois gols na grande vitória contra o América. Primeiro recebeu um lindo passe e com a perna esquerda tocou na saída de Cavicchioli. Depois, mesmo com o jogador a menos, o tricolor do Tissi fez 2x0. Em contra-ataque, Galhardo foi lançado e ficou cara a cara com o goleiro. Com categoria, fez o segundo gol no jogo. Thiago Galhardo, nome da rodada 32 do Brasileirão. Tabela após a 32ª rodada do Brasileirão. A classificação é essa. Justiça, ó. Todelar amaz genea com a perna esquerda. A edição assim de cedida vão ser muitos gols na parte. Atườibe-esse de CBB3. A genialidade fica danosa. Pronto. Existe os dois gols na gamayca. Com A rodada 33 começa no sábado, com o duelo entre Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense no Nabi Abichedi. No mesmo dia, o América Mineiro enfrenta o Flamengo. Os dois alvinegros paulistas medem força no clássico entre Santos e Corinthians na Vila Belmiro, e o Palmeiras recebe o Havaí. O domingo começa pegando fogo com o clássico carioca entre Fluminense e Botafogo. Mais quatro jogos completam o final de semana. Juventude, São Paulo, Atlético Goianiense, Ceará, Cuiabá e Goiás e Curitiba Internacional. Mas a rodada acaba somente na segunda, quando o Fortaleza enfrenta o Atlético Mineiro na Arena Castelão. E por hoje é só no nosso Magazine da Rodada 32. Nos vemos na próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho